E aí pessoal, bacana! Acabou de chegar aqui, cheguei em casa agora à noite, tá um pack pra mim. É, Dernan? Beleza, tudo de bom, muito bem. Essa daqui é uma amarela mexicana! Bom, aqui... Até eu fico uma dica aí pras pessoas, viu? Quem tiver dificuldade de não ter papel bolha, jornal funciona muito bem pra amortecer a muda. Essa aqui do meio, que parece uma múmia, é a muda, que tô vendo já o pezinho dela. O rapaz que mandou pra mim, que a gente fez uma troca aí de mudas, ele encheu de papel higiênico pra dar uma amortecida. Então vamos lá, né? Desembrulhei a nossa múmia. Olha só, esse toco aqui, ele tem mais ou menos o tamanho de uma caneta esferográfica, tá? Esse toco todo aí, só que já veio com dois brotinhos novos, né? Que ele, o rapaz, cortou lá no pé dele, já tá com dois brotos. Ainda aguentou, ela veio pra mim no dia 1º de abril, e hoje é 4 de abril. Um, né? Dois, três, quatro. Ou seja, três dias empacotadas. Enrolada no papel higiênico, tá aqui, ó, jogado no chão. Você, quando for embrulhar no papel higiênico, pra se não tiver outra coisa, aí embrulha assim, bem suave, bem macio, pra ele não apertar a muda. Ela veio como se fosse uma múmia, né? Vocês viram ali antes. Mas chegou em ótimo estado. Essa daqui é amarela mexicana, não é amarela colombiana. Ela tem uma fama de ser tão doce quanto a colombiana, porém, os galhos são mais firmes, mais fortes. Ela desenvolve mais rápido do que a colombiana, por isso que a gente enxerta a colombiana. Eu agora só enxerto a colombiana, não planto mais a colombiana, ela mesmo lá, bonitinha na terra, não. Só enxertada. Esse broto aqui, amanhã eu vou fazer um enxerto com ele e vou colocar ela numa terra úmida, né? Essa base dela aqui, pra desenvolver esse brotinho aqui. Quando ele tiver mais ou menos com... Mais ou menos do tamanho desse outro, eu já vou cortá-lo aqui também, nessa divisão aí, né? Bem no pescocinho dele, pra enxertar também. Notem que ela tem o aspecto da colombiana, mas não é, meninos. Ela é... dá pra ver que é diferente, tá bom? E ela também, ela tem a fama de ser um pouco maior do que a colombiana. No final desse vídeo agora, eu vou colocar algumas fotos. A foto é da mesma fruta, mas são fotos tiradas de... de fotos diferentes. Tem foto na mão do rapaz que me mandou, tem foto perto de uma... uma chave de carro e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês a foto agora no finalzinho do vídeo, tá bom? Bom, tô fazendo esse registro, porque eu mesmo quero daqui a um tempo também assistir e ver o desenvolvimento dessa amarela mexicana. Muito linda, viu? Muito linda mesmo. Tô muito feliz. Obrigado aí, amigão. Você sabe que a pitaia que eu tiver aqui, a espécie que eu tiver aqui, eu te mando aí também, tá bom? Igual você tá fazendo comigo. A gente sempre vai trocar umas mudas aí. E obrigado pela parceria também. Sucesso na tua plantação. E pessoal, se inscreva no meu canal, sempre vai ter novidade. Daqui a um ano mais ou menos, próximo verão, eu espero que eu esteja fazendo vídeos mostrando a foto aí da mexicana, tá bom? Bom, aqui ela sem nada, né? Só o fruto mesmo, sem nenhuma referência de tamanho e tudo. Mas olha que amarelo bonito. Agora ela tá com as chaves, aí ele tá com a mão aí perto dela. Dá pra gente ter uma noção do tamanho. E a mão dele, ele já falou que não é mão pequena. Então ela tá enchendo e não cabe na mão. Olha só. Olha que amarelo mais bonito. Olha que espinhos. Olha só essa foto aí. Olha os espinhos, cara. Que maneiro. Essa é a amarela mexicana. Espero que ano que vem eu esteja postando aí as fotos dos meus frutos mesmo. Valeu, meninos. Muito obrigado a todos vocês. Se inscrevam no canal aí. Não se esqueçam pra acompanhar as novidades que eu gosto de registrar. Pra uso próprio mesmo e compartilhar com vocês do mesmo jeito. Valeu. Comentem comigo, tá bom? Muito obrigado a todos. E fiquem em paz.